As obras do novo terminal de passageiros do aeroporto regional de Pato Branco devem começar em breve. O anúncio foi feito pelo prefeito Robson Cantu em seu gabinete ao retornar do período de licença para uma cirurgia. Mais moderno, o terminal de passageiros terá 643 metros quadrados com capacidade para 180 passageiros simultâneos. As obras vão ampliar a capacidade logística da região, melhorando tanto o transporte de passageiros como de cargas. Já já vai ser dado o início dessa grande obra e esse grande sonho. O Pato decolou mesmo, porque quando tem um aeroporto com vários voos, com várias companhias, a gente vê que a cidade está indo para o caminho, o caminho do desenvolvimento mesmo. E quando a gente traz um voo para cá, a gente vê que a cidade está no rumo que a gente quer. O secretário Gerson Mioto destacou que o aeroporto de Pato Branco dá um salto rumo ao futuro e será a maior estrutura aeroportuária da região. Com isso também, além de nós estarmos ampliando o nosso novo terminal, que hoje nós temos um espaço reduzido, mas hoje está atendendo as pessoas que estão utilizando o aeroporto, seja com aeronaves médicas, aeromédicas, sejam privadas, particulares ou até o nosso voo comercial, que estaremos ampliando já já com esse novo terminal e com a nova ampliação do eixo de pista do nosso aeroporto, assim que nós concluirmos todas as nossas indenizações. E o projeto voo para São Paulo segue firme? Segue firme, conforme a Azul anunciou, junto com o governador Ratinho, o Guto Silva e também o nosso prefeito em Curitiba, a partir agora do segundo semestre. É lógico que eles estão adequando a questão da malha aérea da Azul para que eles possam disponibilizar esse voo. Ainda não temos uma data definida pela Azul.